Olá pessoal, meu nome é Aldo Moura e nós iremos trabalhar com vocês a disciplina de lógica de programação. Nessa disciplina nós teremos quatro encontros e em cada um nós estaremos aprofundando cada vez mais o conteúdo dessa disciplina. No primeiro encontro nós iremos trabalhar o conteúdo sobre conhecer os princípios da lógica de programação algoritm. Para que vocês possam entender melhor o contexto da nossa disciplina, precisamos entender um pouco sobre o sistema computacional. O sistema computacional é um conjunto de elementos que se articulam para que possa haver o processamento de dados eletrônico. Nós temos procedimentos, telecomunicações, banco de dados, pessoas e dois elementos que provavelmente vocês já conheçam bem. O hardware, que são os equipamentos de computadores, teclados, monitores, mouse e software, que são programas como um site, jogos, é um controle de estoque de uma loja comercial, um controle de uma escola, de um restaurante. É sobre o software que nós iremos estar dedicando a nossa disciplina. O processamento de dados, que é informatizado através do software, ele tem três etapas. Entrada, processamento e saída. Na entrada, é onde os dados necessários ao processamento são inseridos. Entra dados, eles são processados e saem informações. Então temos as etapas de entrada, processamento e saída. Para que aconteçam essas três etapas, então nós temos um programa, um software, que está dizendo ao computador em que momento e como as entradas ocorrerão, quais os processamentos necessários para que o dado seja transformado em informação e, por fim, a informação processada, ela é saída, é exibida para os usuários. Nessas três etapas, o software, então, está controlando. Quando o ser humano está instruindo o computador para que ele executa o processamento, ele também está comunicando alguma coisa para o computador. Dessa forma, nós precisamos aprender como é que o computador entende essa comunicação. É uma forma diferente da do ser humano. O ser humano se comunica com outro ser humano através de uma linguagem natural. Português, inglês, alemão, francês. Mas o computador é diferente. Ele é um equipamento eletrônico, tem as suas limitações. Então, as instruções que nós passamos para o computador, ele é realizado de uma forma específica. E existem linguagens específicas para que possam ser passadas as informações para o computador. A maneira como as instruções são organizadas para nós instruirmos o computador é chamada de lógica de programação. É o que nós iremos trabalhar na disciplina. Lógica de programação. Vamos aprender a lógica com que as instruções são passadas para o computador. Basicamente, a lógica de programação pode se representar de duas maneiras. Através de fluxograma, que é esse desenho que vocês estão observando aí do lado esquerdo do slide. Ou através de algoritmo, que é esse texto que está no lado direito da tela. Essas duas representações, elas são idênticas. Tanto o fluxograma como o algoritmo, eles estão fazendo o mesmo processamento, que neste caso, está havendo a entrada de dois números. Esses números estão sendo somados e armazenados na variável soma e, por fim, está sendo exibida a soma para o usuário. A primeira forma, fluxograma, os comandos são representados em forma de símbolos. Por exemplo, esse primeiro e último símbolo do fluxograma são chamados de terminador. Ele indica o início e o fim do fluxograma. Da mesma forma, no algoritmo, existe uma palavra que determina o início, que é a palavra início, e fim, que determina o início e o fim do algoritmo. O segundo e o terceiro símbolo são símbolos de entrada de dados. Então, este símbolo primeiro está dizendo entre com o número 1. O segundo símbolo entre com o número 2. De forma análoga, nós temos no algoritmo duas palavras. Aqui é a palavra leia, que indica o quê? Leia o número 1, leia o número 2. Então, uma forma é através de símbolos e outra forma é através de palavras. Nós iremos trabalhar a disciplina a forma algoritmo, que é uma forma mais recente de representar a lógica de programação. A primeira coisa que nós precisamos aprender quando vamos fazer um algoritmo é que ele vai transformar dados em informação. Então, precisamos aprender como é que os dados são representados no algoritmo. No algoritmo que você está vendo na tela, nós temos dados que são variáveis e dados que são constantes. Por exemplo, o objetivo desse algoritmo é calcular a média aritmética entre duas notas. A média não sei de antemão qual é o valor, depende das notas inseridas. Já o número 2, desde que eu esteja calculando a média para duas notas, sempre será 2. Então, ele é um dado constante. Enquanto que eu digo que nota 1, nota 2 e média são dados variáveis. No algoritmo, sempre nós temos dados variáveis e dados constantes. As variáveis, nós precisamos representar e declarar estas variáveis no algoritmo. Para isso, nós utilizamos o comando var colocado logo no início do algoritmo. Após esse comando, nós colocamos as variáveis, as regras para a construção de variáveis. você encontra no caderno da disciplina, mas terá que ser começado com letras, não pode começar com número, não pode ter acentuação, não pode ter espaço. Nesse caso, eu estou colocando nota 1 para representar a primeira nota, nota 2 para representar a segunda nota e média para representar a terceira nota. Após a definição do nome de cada uma das variáveis, nós definimos o tipo de dado que essa variável vai representar. No nosso caso, eu coloquei real, porque o tipo real serve para representar dados que têm decimal. A nota pode ter 4,5, 7,5, 8,5. Então, uma vez que o dado possa ter número fracionado, nós definimos ele como real. Outros tipos de dados, vocês encontrarão também no nosso caderno da disciplina. Os dados constantes, eles não precisam ser representados, embora algumas linguagens o exijam. No nosso caso, o algoritmo, eles simplesmente são colocados no algoritmo e não precisa ser declarado de antemão. Após declarar todas as variáveis, nós passamos para o corpo do algoritmo, onde nós temos a palavra início, definindo o início do algoritmo, e no final a palavra fim, definindo o final do algoritmo. Toda loja de programação, ela é escrita entre esses dois comandos, início e fim. Iremos começar vendo o comando de entrada de dados. Todo dado que vai ser inserido no computador, ele deve ser inserido através do comando leia. Na tela que está sendo apresentada, você vê o comando leia e a sintaxe. A sintaxe representa a forma correta do comando ser inscrito. Neste caso aí, é leia e entre parênteses, eu tenho o nome da variável. Eu vou definir o nome da variável que vai ser lida. Neste algoritmo que se segue, nós temos dois comandos leia. Um para ler o primeiro número e outro para ler o segundo número. Eu estou instruindo o computador a neste momento que ele for executar este comando, ele dê uma pausa e aguarde que o usuário digite uma informação, que nesse caso vai ser o primeiro número. O segundo comando, da mesma forma, ele vai parar o computador, ele vai parar o programa, aguardando que o usuário digite o segundo número. Então, sempre que encontra um comando leia, o comandor para e aguarda a entrada de dados. O outro comando que nós estamos vendo agora na tela é o comando chamado de atribuição. Exigem dois símbolos que podem representar esse comando. Dois pontos iguais, sem espaço entre eles, ou então o sinal de menor que e if também sem espaço entre eles. Esses dois comandos significam a mesma coisa. Atribuição. A sintaxe é que antes do comando de atribuição eu coloco uma variável e após o comando de atribuição eu coloco uma expressão, que pode ser uma expressão aritmética, uma constante mais uma variável, duas variáveis, duas constantes. E aí nós vamos aprender a fazer várias expressões para ser atribuída a variável. O que esse comando faz? Ele resolve a expressão que está do lado direito e armazena o resultado, ou seja, atribui o resultado à variável que está do lado esquerdo. Então, nesse comando de atribuição que está no algoritmo, nós temos número 1, a variável número 1, o sinal de adição, número 2. É uma expressão aritmética, onde ele vai somar o conteúdo da variável 1 com o conteúdo da variável 2 e o resultado vai armazenar na variável soma. Então, sempre que nós queremos atribuir o resultado de uma expressão a uma variável, nós utilizamos o comando de atribuição. Por fim, nós temos o comando escreva. Na verdade, ele pode ser escreva ou escreval. Na prática, quando estiver mostrando a ferramenta, eu vou mostrar a diferença entre usar o comando escreva e escreval. O objetivo desse comando é para saída de dados. Você vê aí o comando, a sintaxe dele é o comando escreva e entre parênteses eu posso ter um texto e o nome de uma variável. Você veja que a palavra texto e nome de variável está em pochete, ou seja, é opcional utilizar um ou outro. No exemplo que nós vimos em tela, eu só coloquei o quê? Escreva e entre parênteses o nome da variável. significa que quando esse comando foi executado vai ser exibido o resultado armazenado pela atribuição na variável soma. Então, nós vimos o comando leia para a entrada de dados, a atribuição que vai ajudar no processamento e escreva para a saída de dados. Vamos para a prática. Nessa parte prática nós vamos conhecer um pouco da ferramenta e mostrar como fazer um algoritmo. Maiores detalhes sobre a ferramenta vocês encontram no caderno da disciplina e lá também tem indicação de ouvido para que vocês possam assistir e aprender melhores detalhes sobre a ferramenta. Mas se você já trabalhou com algum sistema de Windows, algum programa para o Windows, você vai rapidamente se identificar com a ferramenta visual. Nós temos inicialmente a barra de menu com as opções da aplicação, logo abaixo a barra de ferramentas e essa parte onde está escrito aqui o algoritmo é a janela de adição. Todo algoritmo ele tem uma estrutura que começa com o nome do algoritmo, alguns comentários que você pode colocar a sessão de declaração onde temos o comando var depois vem início a sessão de comandos onde você escreve os comandos que deseja para editar e por fim o comando que finaliza o algoritmo que é fim algoritmo. Vamos editar nosso primeiro algoritmo. Vamos primeiro declarar as variáveis. vou colocar aqui nota 1 lembrando que no caderno da disciplina você encontra explicação sobre indentação é onde nós colocamos sempre os comandos deslocados da margem para que haja uma organização e uma melhor visualização dos comandos. Colocar nota 1 e dizer que ela é do tipo real. nota 2 também do tipo real média do tipo real declarei três variáveis. Agora vou escrever os comandos de entrada começar com leia nota 1 leia nota 2 esses são os comandos de entrada. Vou colocar agora o comando de atribuição para que eu possa armazenar na variável média a média aritmética. Variável média atribuição nota 1 mais nota 2 dividido por 2 e por fim vou colocar o comando de saída escreva média então recapitulando nós temos duas entradas que serão nota 1 e nota 2 o processamento da média e por fim a exibição da média para executar o algoritmo você pode apertar a tecla F9 ou o ícone executar que fica próximo do ícone que tem um reloginho na tela se apertando nesse ícone vai começar a execução do algoritmo aparece uma tela preta e o comandor para ele está parado porque ele está exatamente executando o comando leia nota 1 está aguardando a digitação da primeira nota vamos colocar 8 e apertar a tecla Enter finalizando esta entrada novamente o computador está parado aguardando o que? o segundo comando leia que é da nota 2 vamos colocar 6 apertar Enter e o computador exibiu aqui o número 7 que é exatamente a média entre a nota 8 e a nota 6 na janela que fica abaixo da janela de edição nós temos também todas as variáveis o tipo e os valores que elas foram armazenando o o o o o o